Música 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 Yaapon na mga Ecep unable Ah May alcala kakuha ng booking Unang booking natin Yeah Ecepaps Armanong oras na Ah 515 na Mga Ecepaps Dito na Dito sya Que Dito sya sa may ano 700 meters run tayo Mga Ecepaps Vamos lá, vamos lá para o BGZ Vamos lá, vamos cá, vamos lá Então, eu já sei o que eu sei, eu sei lá, vamos lá, vamos lá para ir para o PAPC A primeira vez, eu vou lá para o PAPC, vamos lá para ir lá Vamos lá, vamos lá, não sei? Smaura Apo Apo aqui estão aqui o nosso drop aqui só para o BGC e só para o SM Aura aqui está aqui e a gente está aqui aqui está tudo eu estou com medo então então vamos lá para o S.A.P.A.A.P.C. e aí vamos lá para o SM Aura é uma boa opção também, quer dizer que há uma resposta que se pode, nos acreditá-se de cima 2º floor! Então, vamos! 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 Ok, vamos lá. Vou só fazer isso. Ok, só recebido. Tchau. Ok, obrigado. Isso é tudo, Mara Sia Papsi. Vamos terá-se aqui. Tem a option de a health. Vamos terá-se. Vamos terá-se um pouco lá na SMRA A Mara Sia Papsi. Vamos terá-se na SMRA. E aí, eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui, aqui eu... Marquê, marquê Ok, marquê, 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 vamos lá aqui, o que é o pick-up point na ação Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, vamos lá, marquê, mas assim, vamos lá, nós estamos aqui, nós vamos lá, tudo aqui Aqui, tudo aqui aqui 15 minutos aqui 15 minutos mas se você tiver aqui é vamos lá vamos lá aqui 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 alá aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu acho que você tem um bacto, né? Ou seja, um bacto. Bacto, se não tem um bacto. Eu acho que você tem um bacto, né? Então, nós vamos fazer a minha renda, esse aqui, depois depois, vamos conversar com o Clique, o que é um aplicativo para o lalamo. Como eu sou, melhor é porque eu estou. Minha renda-me aём, agora vamos ver o o que aconteceu aqui, o que tror que estes faz. Neste vídeo, Então, eu vou falar para vocês sobre o o que aconteceu sobre os dias de pastas E o clik na usada é, isso é de 41,000 milhares E agora, nós fizemos aqui na tarde Nós fizemos aqui na tarde, nós fizemos o clik na tarde E o clik na tarde, nós fizemos o clik na tarde eu deixei, eu deixei o meu Eu deixei o meu Eu deixei o meu para que eu deixei eu deixei de eu li deixei depois eu li deixei de um mesmo IM o a camera aqui esse está depois 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 está Pag a gente aqui, mudou para o braggio. Para o braggio, é só o braggio do, a gente tem que... a gente tem que... para o braggio. Porque quando for 1,000 km de 41,000 km, a gente tem que, vai para o braggio, mas também tem que ter a sua parte. Então, está na mesma pad, não é muito importante para o meu experiência Eu vou fazer o que eu fiz com a grãs Não sou um mecanico E é só fazer o que eu fiz Então, eu fiz 41km Na acúl do nosso clique Eu retiro a antes Obrigpados E para os sazinhos Mas é mais melhor que você Se você pode mear Iggy de metal To metal E o que o para o Preno ou para a disc ou para a hub na frente Depois, vamos lá no R$30,000,00 e a tortação de um clique na palito na ako na bola para o palito, o belt, bola e o spring para o centro spring para o mais difícil para que você não se derrubar A gente se esqueceu a pilar a pilar se cuidar a pilar É mais difícil para fazer 30,000$ E aí mesmo na frente depois, dentro da o o o carro do Incredico Pega o carro do carro Eu fiz para o carro de carro depois eu saipto Eu fiz emmoreno 41,000m Na frente de carro Eu fui para o carro do carro Dina o carro para o carro Eu douco e o carro do carro do carro Ah Nauubos din yung parang carbon O kaya yung parang Parang napupondi din sya parang ilaw Kaya mas mabuti nalang Mga SFFC na palitan na lang natin Nang spar plug Ayan Isa pang dinagdagan ko Nagdagdag ako ng ano natin Mga SFFC ng coolant Ayan yung coolant natin dinagdagan natin Para iwas tayo sa Overheat kung palagi tayo Alam naman natin yun Mga SFFC sa mga delivery riders Sa mga kasama ko At saka nag-add na din ako Mga SFFC kahapon Kahapon din yung pinagawa ko to 41k mileage Ayan nagpa-add ako ng Switch, relay Tapos yung mini driving light Ayan para kung gabihin Para kung gabihin man tayo sa daan Mga SFFC Mas maliwanag yung nakikita natin sa daan Pwede natin i-on o kaya pwede natin i-off I-ilaw, sasabay yung mini driving light Pag pininto mo yung 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 busina Yun yung mga ginawa ko Mga SFFC Tumakbo na ako ng 41k mileage Dito sa click na ginagamit natin So yan na Tignan natin yung ilaw Na pinalagayin natin Outro . 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 o que eu fiz para que eu não sei, mas nação se nós não sei, se eu não sei, mas se eu não sei se eu não sei, se eu não sei se você se eu não sei se eu, se eu não sei se eu se eu não sei se eu, se eu não sei se eu mas, mais mais pra ser, vamos para ação de pereira-sealance e bomba Eu, eu ando naquilo, Terce, lan, bomba, e empergue. Eu e eu, então, então, e as coisas daquilo, mas mais tempo, para tudo isso, então, para nós não vamos fazer isso. Então, nós não vamos fazer isso naquilo, porque não vamos fazer isso. Então, Então, eu vou fazer isso para fazer isso para fazer isso Depois, eu viajamos para a província do Ilocos Então, eu vou fazer isso para fazer isso Então, eu vou fazer isso Então, eu vou fazer isso Então, eu vou fazer isso para o vídeo Quando eu fiz para o Ilocos Então, eu vou fazer isso ainda Então, eu vou fazer isso para o que nós não quer mais Então, eu vou fazer isso para o nosso províncio Pra onde nósimos de lá, nós estamos voltando Então, eu vou fazer isso Não, não estou fazendo Eu sei o meu pai Também é o meu pai Então, eu vou fazer isso para o meu pai Então, eu vou fazer isso para nós Então, eu vou fazer isso para mim Você ficou com quem é mesmo? Você pode fazer isso com você? Não. Nós temos aqui. É um bateria. Que falta de bateria. Você precisa de bateria. Ok. Ok? Ok. Ok. Ok, vamos. Ok. Ok, vamos vamos lá. Ok. Não está nesse sistema que... É um dia. shall we do? Será que você está novos? Sim. Será que você está novos mais? É, não é? Não. Não tem nem o time. O que você está fazendo? Você está fazendo? Ah, ok. Você está fazendo o bateria. Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Então, eu acho que eu vou terminar o vlog para mim. Ok, ok. Ok, ok. Eu preciso de novo para o vídeo. Espero que vocês quiserem fazer os meus vídeos doam nos r$ 41,000. Para o meu carro. Para o meu carro. Para o meu carro. Ou seja, o meu carro. O meu carro. Para o meu carro. Para o meu carro. Eu sou o meu carro. Não esquece de like, share, subscribe. Tudo bem, eu estou em aqui. Peace out! Que daqui a todos, nos vemos no vídeo com esse papsy! Tchau, tchau.